Nesta segunda, na Sessão da Tarde, Meu Primeiro Amor, parte 2. Não é nada fácil ser mulher. Eu tô sabendo. Uma garota romântica e muito esperta, vivendo a emoção de se apaixonar de verdade. Papai, quando um garoto gosta da gente, ele finge que não gosta. Meu Primeiro Amor, parte 2, com Dan Aykroyd e Jamie Lee Curtis. Nesta segunda, na Sessão da Tarde.